A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 13 versículos 21 a 33 e 36 a 38 Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando Um deles a quem Jesus amava estava recostado ao lado de Jesus Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando Então o discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou-lhe Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Escariotes Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso Como Judas guardava a bolsa Alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa Ou que desse alguma coisa aos pobres Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente Era noite Depois que Judas saiu, disse Jesus Agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus Para onde eu vou, vós não podeis ir Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe Para onde eu volto, não podes seguir-me agora Mas me seguirás mais tarde Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo O galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes Caríssimo irmão, caríssima irmã É o mistério da vida das pessoas É a dor que perpassa todas as decisões humanas sérias Que são portadoras de graça, de salvação, de vida, de realização Nada do que é profundamente humano Fica sem este mistério de entrega, de dor, de luta, de empenho, de seriedade E nós vemos tantas pessoas envolvidas no mistério de Cristo Nosso Senhor chamou estes seus discípulos Doze se tornaram apóstolos Pessoas que estavam ali convivendo com o Senhor Partilhando tudo com Ele Que mistério existia nestes homens Sua realidade humana Seus dramas, interrogações Crises, dúvidas, profissão de fé Coragem, medo Essas realidades estão aqui presentes Quando Judas sai E o evangelista observa Era noite Ficou tudo escuro E no entanto Nosso Senhor Ele é capaz De ir além de tudo isso Aquele que era considerado o réu A ser condenado Nós o vemos Emergindo como o juiz Aquele que é o Senhor da vida Que é o Senhor da história Participemos Com dedicação e seriedade E com alegria deste mistério Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Amém